Bom dia, bom dia, mais um bate-papo, bom dia, nesta linda manhã de sol, então, 21 de abril, né? Tira-dentos aí, né? Que brigava contra os impostos, olha só que simbólica a data de hoje, né? Estamos aí, então, no nosso bate-papo, bom dia, tá? E a questão ainda polêmica dos impostos da Shen, AliExpress, Shopee, tá? E, gente, a grande reflexão, por que a gente compra de fora do Brasil e não compra do Brasil? O que a grande preocupação é esta, tá? No momento a gente está comprando de fora, ah, mas é mais barato, sim, tem a questão tributária e a questão também do custo da mão de obra, tá? Pra quem não sabe, uma das polêmicas, no caso da Shen, vamos dar esse exemplo aí, tá? É a mão de obra, digamos que extremamente muito barata, tá? E aí tem uma palavra-chave que a gente tem que tomar cuidado de falar, tá? Então, obviamente, a empresa e o próprio governo que patrocina essa empresa, essa metodologia, falam o contrário, falam o oposto, né? Que é tudo certinho, blá, 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 tá? Mas fica essa reflexão, tá? Vamos valorizar a nossa indústria e o nosso comércio, tá? Falando de tiradentes de novo, né? Temos uma carga tributária elevadíssima, elevadíssima, tá? E se nós continuarmos comprando de fora, vai ser cada vez pior pra nós, gente. Vai cada vez mais pro fundo do poço, tá? Então, o meu convite nesse rápido bom dia de hoje, tá? É que venhamos a nos unir, tá? Mais do que nunca estamos aqui no feriado, indo trabalhar, indo produzir, tá? Tentar fazer o melhor, tentar fazer um Brasil mais competitivo, mais produtivo, tá? Se você vai descansar, aproveite seu descanso, aproveite sua família, seu bem mais precioso, tá? Mas que se você tiver oportunidade de construir algo de melhor hoje, tá? Ou faça, faça seu melhor, tá? Limpe sua sala, limpe o... Enfim, faça aquele, aquela, que nem os americanos falam, né? A milha extra, né? Tenta fazer aquele algo a mais, tá? Pra encantar teu cliente, pra melhorar teu produto, melhorar tua qualidade, melhorar tua produtividade. O parquinho aqui é simbólico, porque a situação não tá pra brincadeira, não tá pra brincadeira mesmo, tá bom? Deus nos abençoe nesta linda manhã do sol, pra quem não ouve a nossa rádio web, então, os melhores mundos do mundo, né? Tem lá uma piadinha lá, de uma linda manhã do sol, né? Então, quem ouvir a nossa rádio web, tá? Vai entender a piadinha que nós estamos falando, tá bom? Deus nos abençoe e um ótimo dia abençoado pra todos nós. Bota tudo pra lá, mãe, Guiico!